Fala galera, firmeza contigo, aqui fala o Nitro, dessa vez pro vídeo pra vocês Muito divertido, de um mapa muito da hora aqui pro canal Então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando Segue nas minhas redes sociais que vão tá aparecendo aí na tela Então só você ir lá e me seguir depois se você volta aqui pro vídeo Arrasta-lo um pouquinho pra baixo e se inscreve no canal Aperta nesse botão vermelho aí embaixo e do lado dele vai ter um sininho pra você ativar Que é muito mais, muito importante pra receber as notificações aqui do canal Porque temos vídeo todos os dias, às 11 e às 5 horas da tarde Porém, a partir do dia 1 de dezembro, vamos começar a ter 3 vídeos no canal Então você passa aqui no canal às 10, às 3 e às 5 Porque às 10 vai ter vlog do Japão, muito da hora aqui Porque eu moro no Japão, tá ligado? Se quiser que eu faça alguma coisa aqui no Japão, bota nos comentários aí, ok? Que eu vou fazer, com certeza Hoje eu estou aqui neste mapa muito da hora Que é um mapa onde tudo é gigante É um parkour de coisa gigante Olha só, estamos aqui tipo em uma casa de vila enorme Que ela é enorme, grande pra caramba aqui Você pode perceber, inclusive, deixa eu até baixar a renderização aqui, ó Deixar ela em 16 porque estava em 32 Que estava enorme E olha só, tem uma árvore gigante aqui com uma plantação e tal Tem tudo aqui, essas coisas grandes Tem um coelho grande ali Você pode ver aqui, ó Se for ver aqui na frente Se for ver aqui na frente aqui, ó Temos aqui, é igualzinho isso aqui É uma miniatura dessa casa aqui, ó Tem até uma plantação e tal Aqui dentro da casa também tem... Tem, peraí Nitro? Ah, Vini Frouxo, beleza, queridão? E aí, Nitro, o que você está fazendo aqui, mano? Ah, queridão, eu estava aqui andando de boa Inclusive, deixa eu tirar aqui, ó, meu negócio aqui Eu estava andando de boa aqui, queridão É, para mostrar o mapa aqui Mas é, pelo visto que você está aqui, né, queridão? Ah, e aí, menino, tudo bom? O que você quer fazer aqui hoje? Então, meu querido Viemos aqui para fazer um lindo parkour Bonitão demais Você pode perceber aqui Que você está em um lugar meio grande, né, Vini? Aham, só que você percebeu o seu coração, né? Eu vi, eu vi, eu estou com o meu coração aqui Ô, Vini, rapidinho Vem cá, dá criativo rapidinho Vem cá O Vini não viu isso aqui Ele não viu, é sério Ele foi ali Tranquilo aqui, ó Vem cá, olha aqui Olha aqui, vem Mano, eu não tinha percebido isso Então, Vini, a gente está em um lugar enorme Saca só isso daqui Se você for ver É, tipo, literalmente a miniatura do lugar que a gente estava ali Só que, tipo, o nosso lugar é miniatura, entendeu? Esse lugarzinho aqui Tá, vamos aqui Eu não tinha percebido isso Eu sei, é enorme esse lugar aqui, ó Da Guarda da Game Mod 0 Vini, vamos fazer o seguinte, queridão Vamos ver como começa isso aqui, né? Porque, bem Eu apertei aqui Tem um livro aqui Ô, Vini, você quer inglês aí, ó? Lê o que está escrito aí Para aí, por favor É, para a gente parar a infestação de slime Subir na árvore E depois entrar dentro de uma passagem de água secreta Uma caverna de água secreta E para consertar a jukebox Que é essa das cores Tipo, tem a cor vermelha, azul, verde e amarela Mas, espera Verde, azul, vermelha e amarela Isso é jukebox? Espera aí, espera um segundo Será que isso aqui... Calma Esse aqui não é jukebox não, querido Ô, Vini, dá para mim o livro Deixa eu dar uma olhada rapidinho Só para eu ver uma coisa ali Não vai ter nada para estartar, não Pera, deixa eu ver aqui em cima Pera, Divini Secret Undertale Secret Caver Tá, ó A jukebox não é essa daqui que está aqui? Tá, mas acho que a gente começa no Game Mod 2, eu acho Acho que não pode ficar nesse daqui Tá, mas, ô, Vini Vamos dar uma olhada por aqui Vamos ver se a gente encontra aonde realmente iniciou o mapa Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Só para ver se... Tem que achar o botão de start Encontrou? Opa, achei Opa, ali embaixo, ali embaixo, queridão Calma aí, vamos pular ali Tem uma escada aqui Que bom, aqui, ó Tudo é grande aqui, Vini A gente aqui, agora é os pequenininhos A gente é uma formiga, tá ligado? Agora a gente se sente como o Homem-Formiga se sente na vida real Ó, tem uma placa aqui escrito O caminho mais rápido Vamos colocar o caminho mais rápido Calma, 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 calma aí Vamos dar uma olhada aqui Pera um segundo Porque aqui Às vezes aqui é a jukebox que a gente tem que pegar Ó, aparentemente, realmente Essa daqui é a jukebox que tem que pegar Será que a gente tem que apertar esse botão para apertar? Ah, eu acho que eu entendi Vini Vamos fazer o caminho mais demorado aqui Eu entendi já a situation aqui Acabei de ter... Me segue, vem cá, vem cá Segue comigo aqui Queridão Ah, não vou subir isso aí não, velho Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Não, não, não Ô, Vini Você atrapassa, Vini A gente não pode usar game mod Só usamos game mod Só para fazer isso Aquela mostração Aquela demonstração Mas o que você quer fazer aqui? O que você quer fazer aqui? É, então, né Deixa eu dar TP no Vini aqui, queridão É o seguinte, querido Olha só A gente tem que fazer o que? Tem que consertar a jukebox Aquela ali é a jukebox Então Vamos consertá-la, ué Eu não sei o que tem que fazer Porém, eu imagino que seja isso, entendeu? Então vamos aqui rapidinho Só para a gente ver Porque aquele ali acho que não é para estar, tá? Aqui, ó Ó, já encontrei aqui, ó Vini Meu Deus do céu O Vini é lé É, Nitro, você sabe que você é só meio coração, né? Você não pode ficar caindo assim o tempo todo Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido Porém, tá, beleza Tá, vamos então ir devagarzinho para aqui E aparentemente a gente tem que consertar essa jukebox Mas como conserta a jukebox? Pega o livro, pega o livro Tem uma ordem certa Ah, beleza, aqui, ó Tá falando aqui Ah, é mesmo Ah, vai lá Você toca então Vou falar para você tocar e você toca, beleza? Vai Vai, peraí É vermelho Azul Vermelho e azul Azul Verde Amarelo Foi Não, não, você tem que trocar o vermelho Tem que trocar o vermelho ali, tá vendo aqui, ó Que o segundo tá errado aqui, o segundo Aperta aqui Ah, tá Azul Ah, agora foi Foi, foi, foi Opa O que é? Não sei, agora completamos aqui O primeiro aparentemente conseguimos completar agora, né? Tá É a parte 2 Tá, parte 2 aqui É, Cat the Bunny É para capturar o coelho Vamos lá, capturar o coelho Coelhinho Onde que vai estar esse coelhinho? Então, ó Eu vi com o Game Mod lá, né? Na frente aparentemente tinha um coelho lá Então vamos tentar ir até lá para a gente ver isso, né? Nossa, não pode pular aqui Ah, então pera Você achou um coelho Ah, então Tá burlando o Game Mod Não, não, vem cá Não, não, não Ai, aqui é vidro mesmo Aqui não tem como passar ali mesmo Literalmente Peraí, vem cá, vem cá Vem comigo por aqui Que eu lembro que eu vi um coelho ali na frente da casa, entendeu? Ou a gente pode ir lá para você ver também Para você não falar que eu tô mentindo Vem cá, coelho Tô indo Vem cá, querido Eu só quase caí de novo Meu Deus do céu Tem que tomar cuidado Vini Ai, quase que eu caí também Oi Eu ganhei um botão aqui, ó Price it on Diamond Block Para colocar no diamante, é isso? Ah, não Fala que não tinha um bloco de diamante lá Não, pessoal Ah, não, nindo Você não fez isso É... Bem, daqui a pouco a gente vai lá, Vini Vem comigo rapidinho Depois vê lá e faz isso aqui Porque vamos olhar primeiro aqui O que... Meu Deus Será que ele foi... Ah, um coelho aqui, ó Aqui, ó Ah, aqui é um bloco de diamante Ah, eu sabia Eu fiz propósito aqui Mano, nindo, eu acho que quando você colocar o botão e clicar Esse coelhão vai virar um coelho de verdade É capturar Vamos lá Calma, vamos assim capturar Bom Pertei O que aconteceu? O que tá acontecendo? Eu tô... Eu tô lerdo Ali ele pega Pega, pega, pega O que? Deu coelho? Ele tem coelho mesmo Pior que tem mesmo Mas como é que eu vou capturar ele? Nossa, ele é muito rápido Não tem como Peraí, peraí Eu tenho que descobrir, calma Eu tenho que descobrir como é que vai pegar ele Peraí, como é que pega? Tem como pegar ele, falou isso? Eu acho que só clica com o botão direito, esquerdo Não sei Tá, 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 tá Meu Deus Ai, ela bateu nele Conseguimos aqui Matei, matei Speed boost Agora temos os speed boosts aqui E tem um botão aqui, ó Price in the gold block Nossa, é muito da hora esse negócio aqui Pelo amor de Deus Muito bacana, vai Agora tá falando Stop the slime infestation Pra gente parar a infestação de slime Mas onde tem slime por aqui? Então, a gente tem que achar onde fica o slime Pra ver se a gente consegue parar com a infestação dele Tá, agora a gente conseguiu o speed boost Aqui o botão de ouro É verdade É o ouro mesmo Mas como é que eu vou parar com o slime Se eu nem tem slime por aqui? Eita, nós achamos Achamos aqui Agora descobrimos já Onde que era Tá, vamos aqui É, eu acho que é só bater neles Eu acho Toma aqui, toma aqui, queridão Viemos aqui Nossa, esse daqui não bate Mas tipo, o grandão batia A gente tem que tomar cuidado com ele Toma aqui, ó Aqui, ó Seus filha da mãe Aqui, ó Acaba com ele Ah, eu acho que esse pai é pra quebrar Não tem como quebrar esse bloco aqui Beleza Ah, não sei que era pra estar no game survival Será que... Você bateu em mim, Vini Ah, foi mal, foi mal Cê tá de sacanagem Ah, eu achei que era você Era o mapa que ele faz Não, eu achei que era você Tá, agora ganhamos É que eu ganho mesmo Agora ganhamos Aqui, ó Place É, pra colocar no lápis bloco Ah, lápis azul Ah, então vamos pro próximo Vai É, suba na árvore Aí pode subir até aquela árvore ali, ó Lá em cima Nossa, mãe, ela é longo Meu Deus Suba É, calma É, go up to the tree, né É pra subir na árvore, certo? Sim, sim, sim Só muito gringo Só que onde tá esse parkourzinho Então, a gente tem que descobrir agora Onde tá o parkour, né Ô, Vini Frouxo É Vini Frouxo não deu muito certo não, queridão Nem a JTPM, ô Vini Você ia morrer de qualquer jeito Tá, vamos dar uma olhada por aqui Onde exatamente é o parkour dessa árvore aqui Porque deve ter Algum jeito de subir ela, ô Vini A gente tem que descobrir Só isso Mas espera Você não tem que colocar primeiro no lápis azul ali Esse botão? É, então Mas onde tá o lápis azul ele pra colocar? Então vamos procurar ele primeiro Porque eu acho que tem que colocar primeiro lá É verdade, né Faz sentido, faz sentido Vou procurar por aqui Pera aí, rapidão Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Não Eu acho que eu tenho uma ideia Calma, vamos ver Calma, deixa eu dar uma olhada aqui primeiramente Deixa eu dar uma olhada por volta aqui Pra ver se não é Se eu tô achando besteira aqui Na verdade não é nada disso Pera aí Porque eu tô com uma ideia aqui Só que eu não sei se vai dar certo Pera aí Qual a ideia? Tá, eu tô tentando fazer um parkour aqui Pra ver se isso aqui funciona Mas não É, realmente A gente não tem como subir a árvore Onde eu tô pensando Eu tenho uma ideia aqui, ô Vini Calma aí, calma aí Cadê você, Vini? Pra você vir comigo Eu tô aqui procurando lápis azul ali Olha Eu acho Que a gente tem que subir em cima da 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 aqui, ó Da parte de vidro aqui E pular no slime E cair ali, eu acho Entendeu? Mas eu não sei se vai dar certo Pera aí, como? Ali, ó É porque ali embaixo tem um slime, não tem? Se a gente pulasse ali, daria certo Ah, droga Morre, perdi Ah, entendi Acho que faz sentido, hein O problema Mas o problema é como chegar até ali Agora que eu pensei Eu não tinha pensado nessa estratégia Subindo É, mas como vai chegar até ali? Ah Vini, você é um gênio Pior que é verdade Nossa Calma aí O nitro é louco, guys Calma aí É só a gente pular no slime aqui, ó Nossa, eu sou um gênio, meu Deus Eu sou um gênio, mas eu sou bom ao mesmo tempo Que isso? É double, double Aqui, ó Consegui Que eu me taquei ali Só pra ver se você também conseguia, Vini Deixei ali pra Amigo, tá ligado? Ver se o amigo realmente consegue Cheguei na árvore Ai Nitro, você sabe que você não pode Matizar o segundo Tem o primeiro pro primeiro E depois pro segundo É, sim Eu tava vendo aqui Só pra ver se você sabia Tem um bloco de esmeralda aqui Checkpoint Clica no checkpoint Espera Eu não tô conseguindo chegar até aí Meu Deus Calma aí Tô procurando aqui o botão O próximo Calma Preocupa não Preocupa não Preocupa não Tô chegando até aí Beleza Cheguei aqui Pera aí Vou até ver o livro aqui, ó Aqui, ó O próximo tem que subir na árvore, né? Tem que subir em cima da árvore primeiro Calma aí E agora? Não, depois subir na árvore Pera aí Depois tem que colocar o botão aí, né, querido? Aqui, ó Apertei o checkpoint Checkpoint aqui? Uhum Checkpoint, é Realmente aqui o checkpoint Tá, tem que procurar o lápis lazuli Cadê o lápis lazuli? Então, o lápis lazuli Tô procurando aqui em cima, né, Nitro? Tô vendo que tá aqui Mas eu acho que não tá aqui, não Tá, mas é pra subir na árvore Qualquer jeito aqui subir na árvore Já fez aqui O que era pra fazer, entendeu? Vamos lá, vamos lá A gente tá fazendo o que o mapa tá pedindo Esse livro aqui É o livro do nosso manual Do que realmente temos que fazer Vamos lá, vamos lá É o manual dos anãozinhos Não, das formiguinhas Agora a gente tem uma vida aqui de formiga, entendeu, Vini? A gente tá aqui, ó Realmente Vendo com uma formiga Em um mundo extremamente grande aqui Você vê como é que é Caraca, quando você chega aqui no topo Você tem que tomar muito cuidado Você tem que tirar a pena da mão Porque senão você vai morrer Calma aí, preocupa Eu sou esperto, queridão Você acha que é o quê? Aqui, ó É, Nitro, não tem nada aqui Certeza? Certeza? Não, eu tô andando aqui Parece um labirinto, tá ligado? Porque é muito grande Mas não tem nenhum lápis azul Aqui deve ter algum lápis azul Só que a gente não tá vendo, bista Só pode, por quê? Não, não Eu tô com um instinto japonês aqui Tá fazendo que não tem lápis azul Extinto japonês? O que que lógica é isso daí? Tem um instinto japonês Samurai Ah, samurai Ah, então tá de boa Então, agora faz sentido Faz sentido Não, mas deve ter Não é possível Tá falando que tem Porque tem, né, ô Vini Ah, tô triste, hein Não, só pode ser que tem, né Não é possível Tá falando que tem Você acha que o mapa é mentir pra nós? Mas não tem outra missão Antes de procurar o Lopes azul, não? Não, cara Stop tem slime Suba na árvore E Divin tem Underwater Circuit Cave Isso eu não sei o que é Esse é o que foi Aquela da árvore que você falou, não é? Opa Vini, é... Lascou Aí também É... Vini, não renasce, Vini Troca Ah, é Aí tem checkpoint, verdade Calma aí, ô Vini Faz o seguinte, ó Dá uma olhada por cima Deixa eu dar uma olhada por baixo aqui Pra ver se tem um Lápis azul por aqui Porque às vezes é aqui, tá ligado? Por baixo Olha aqui embaixo Não tem nada Olha, aqui tem um lugar Ah, aqui, ó Peraí, eu encontrei uma caverna Debaixo d'água aqui, ó Como tem nada? Ah, pode ser Calma aí, calma aí Mas isso daqui eu acho que é a última missão A gente não fez da árvore direito ainda Eu acho A gente já fez da árvore Só vem pra cima da árvore É mesmo É mesmo, é verdade Faz sentido Calma, não tem mais nada Nossa, o problema é que Esse daqui da água Eu não tenho como fazer Esse daqui é impossível Ah, é esse mesmo A caverna subaquática Você já achou já o próximo Sim, mas o da árvore Não tem que clicar Fazer nada lá na árvore, não? Não é possível? Não Ah, então Eu tava vendo se você sabia Mesmo que eu não tinha que fazer Realmente eu não tenho que fazer, Vini Você está certo aqui Ih, que bom que eu falei pra você Senão você não ia saber Ofa Que bom Pera, pera, pera Nossa, o que tem que fazer nisso aqui? Chegar até o final, né, Vini Ué, mas é impossível Com essas bolinhas aqui Então, esse que é o problema Ali, olha, ó Cheguei Cheguei também, Vini Cabe a chegar Eu sabia que era aqui, ó, Vini Eu tava brincando com você Só pra ver Gostou, gostou Eu sou nadador profissional Ah, Vini Tô vendo que seu fôlego aqui É incrível, queridão Você é muito bom nisso Pá Level 2 Nossa, mas esse aqui A sala tá pequena aqui pra mim Ó, eu consegui um frasco de vidro Um frasco de vidro E Ah, um livro 2 Aqui Vamos dar uma olhada aqui Ah, não é negócio Mas seco poção não, né Que eu não sei É filter caudron Não sei o que é isso É Ah, é blend caudron Que é blend É blend É aqui, ó Eu tenho que ver Calma aí, olha o livro aqui Olha o livro aqui Porque esse aqui é o Vini, que é o manjo do inglês aqui Vamos ver, vamos ver Vai lá, Vini Dá uma olhada nele aí Pra ver o que que é Tá, enquanto você vai olhando aí Pra ver as missões Eu vou dar uma olhada aqui em cima Pra ver como que é esse lugar aqui Pra ver igual o local Tá ligado Nossa É o mesmo lugar Só que enorme também É a mesma coisa Entendi Calma aí Nossa Fala, fala Não, vai falando A primeira missão é o que mesmo Que você falou? Não, o negócio O primeiro é Tipo assim É Encha o caldeirão Só que O negócio no final fala É mate todas as poções Tipo assim Ó, o primeiro é o seguinte Enche o caldeirão O segundo é Misture as poções No caldeirão Hã Depois mate todas as poções Tipo Quebre todas as poções Na mesa de encantamento Tem certeza? Tá Bem, eu vou tentar aqui Eu vou tentar Droga Eu caí aqui de novo Tá Será que é pra encher Esse caldeirão aqui? Ou será que é o de fora? Porque vem comigo Ó, vamos lá comigo Tem outro caldeirão? Lá fora tem, né É o caldeirão de baixo Aqui ó Não, eu acho que é o Esse aqui ó Não, imagina ser o grande Porque o grande As missões são tudo Nos grandes, não é? Geralmente Tá, peraí Ó, vamos dar uma olhada É... Dá o livro pra mim Rapidinho Dá o livro aqui rapidinho Deixa eu pegar aqui Eu dou o céu, velho Você tá me atacando Muito rápido também Tá As poções Na Entitment table Não sei também Tá, vamos dar uma olhada Por aqui Pra eu fazer essas missões aqui Ó, primeiramente Tá falando pra gente Encher o caldeirão Porém, a gente não sabe Como faz pra encher esse caldeirão E, tá falando pra gente subir aqui Como que vai subir aqui agora, Vini? A gente tem que ver Algum atalho pra gente subir Tem um parkourzinho, não? Então... Se a gente faz um parkourzinho É facilitar a nossa Vini, entendeu? Não, mas óbvio que tem um parkourzinho, Vini Eu só tenho que descobrir aonde Pô, pô, peraí Ah Encontrou? Pô, peraí Calma aí Tá de sacanagem, né, Nitro? O quê? O que foi? O que foi? Eu cheguei aqui já Como você chegou? Calma, mas como você chegou até aí? Tem uma escada, Nitro Não, mas essa escada aqui Eu sabia que tinha que ir Mas é que eu não... Ali não tem um parkourzinho Que que eu tô falando Aqui, ó, chegamos Tá, mas como é que faz pra atacar aqui Aqui dentro? As poções? Ah, eu imagino o que que é Peraí Ah, eu achei que tinha slime ali É... Ah, não, não, não Você não fez isso Eu tava brincando Óbvio que eu não tinha slime ali Eu tava só brincando aqui Pra ver se o Vini também não sabia Ah, entendi Era zoeiro, né? É, brinks, brinks Tava só na brinks aqui Pera, vai Você tem que... O que que é isso? Que água? Ah, calma aí Tem um botão aqui Deixa eu ver o que tá falando Esse botão aqui Peraí Ah, blend Ah, tá Blend é negócio de misturar Ah, misturar? Boção? Calma aí Será que é pra fazer o que? Eu vou tacar esse calpo aqui E o blend É Fazer uma mistura Você tem que fazer uma mistura Combinar as duas Eu acho que não funcionou muito bem Peraí Você tem que pegar duas coisas diferentes E fazer uma mistura, entendeu? É, mas como que eu pego alguma cor? Eu não entendi essa aí agora Essa é complicada Eu tô entendendo É, eu tô... Você tem que encher o caldeirão Depois fazer uma mistura É, mas... Como que eu vou encher o caldeirão, queridão? Essa questão Então, esses caras tão malucos da cabeça Calma aí Ah, eu caí aqui de volta Peraí Eu tenho que pensar aqui certinho Como que faz esse daqui Peraí um segundo Vou tentar só mais uma vez aqui Pra ver o que que faz Senão Eu vou A gente vai ter que ficar aqui esperando Até conseguir fazer alguma coisa, né? Porque Esse jeito aqui é complicado Vamos ver aqui o que eu posso fazer Ó Enchi o caldeirão aqui de volta Deixa eu apertar o blend aqui Tá O blend é pra misturar Isso eu entendi Mas será que é pra misturar? Aqui ou será que é ali? Porque às vezes também é ali, né? Tá A gente vai ter que descobrir agora Como faz pra gente chegar Pra subir até ali em cima Peraí um segundo Deixa eu só fazer o seguinte Vamos fazer assim, ó Vini Desce aqui comigo Vamos dar uma olhada ali Pra ver se a gente encontra algum parkour aqui Pela última vez Porque não é possível Como que não tem parkour? Que era pra... Olha, eu acho que é alguma coisa relacionada aqui, ó Por aqui nos cantos Porque não é possível Deve ser alguma coisa disfarçada Que a gente não tá vendo aqui Que não tá conseguindo ver Peraí um segundo Tá Eu acho que realmente Estou enganado Realmente é difícil demais daqui A gente tem que descobrir Como faz pra fazer isso aqui Então vamos fazer o seguinte, gente Olha só Eu e o Vini Frouxo aqui Vamos dar uma procurada pra ver Realmente como faz treco aqui E descobrir realmente Como funciona Então, meu querido Alvini Beleza, meu amigo? Eu descobri o que que é O que que é? O que que é? Fala, fala Meu queridão Você tá vendo aqui este... Esse pote aqui Tá vendo, né? Esse caldeirão Sim, sim, sim Então, me segue Vem cá Vem cá É um negócio básico A gente que não entendeu muito bem Porém, o mapa não explicou também, né? Aí fica complicado Você não explica Aí não dá pra adivinhar Vem cá, olha só Vou colocar aqui, ó Tem que encher ele Agora vem cá comigo, Vini Você vai ter uma surpresa Você vai ter uma surpresa, queridão Me segue aqui pra você ver rapidinho Aqui, ó Segue aqui E olha só Quero ver que não vai ter nada demais O Vini é burro também, né? Ó, o Vini está de game mode? Toma, mano Senão eu vou ficar caindo toda hora Mas não, não, não Tira o game mode Para de trapacear Para de trapacear O mapa não deixa, queridão Ah, mano Se não tem... Olha aqui Olha na direita Olha aqui O quê? Olha aqui, besta Você encheu... Ele... Ele enche ao mesmo tempo, ó, besta O Vini é mó cego Aqui, trapaceiro e cego Por que a gente não tinha pensado nisso, velho? Eu também, então Aqui a gente fez Só que acabou não vendo Entendeu? Por isso que acabou nem percebendo Entendeu? Ah, mano Acho que foi culpa sua, velho Que nada, Vini frouxo Aqui, ó Vamos aqui continuar pegando Vamos continuar pegando aqui, ó Pum! Aqui, ó Esse aqui era o último pote lá Ô, Vinizão Faz o seguinte, ó Pega isso aqui e leva lá Leva lá e bota aqui Deixa eu ver como é que é o efeito aqui Vai lá, coloca, coloca Tem que descer aqui É, e colocar no caldeirão só Você vai lá e pula Coloca e traz pra mim aqui de volta Dropa no caldeirão, né? Não, não Coloca só Botou direito Ah, tá Coloquei E agora, aparentemente, está cheíssimo aqui Soba e suba aqui pra cima, por favor Cientista Vamos apertar aqui para misturar a poção Ok, ó Misturou Eita, nóis Costurou uma... Costurou uma... É... 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 É, mas... O que você fez? Eu bem, misturei E eu achei que ia dar certo Porém, a ponte, ela some, entendeu? Mas mesmo assim, funciona Isso que importa, ok? Tem que ser rápido no parkour, então Pra fazer ela Tem Ai, o Vini é bom mesmo Olha aqui Ele é bom mesmo, cara Ai! Nossa, Neto Você é ruimzão, hein? Você vai ter que olhar Ô, Vini Preocupa não que eu vou conseguir Preocupa não Aqui, ó Aqui, ó Quantos por cento Cientista vindo Porque eu gosto de cientista, né? Mistura aqui poção Essas paradas É, quantos por cento Cientista vindo E você acha que eu tenho De conseguir passar? A probabilidade de você passar agora É 75,2 vezes sete por cento Ou seja, nula essas chances Você não vai conseguir, Netron Infelizmente Não vai conseguir, Netron Infelizmente Você matou Eu consegui E o Vini Forrojo matou eu Ah, obrigado Tem que eu somar Tá Vamos lá Subir para cima agora Estou triste, vindo Vai Como que você morre na escada, mano? É claro, besta Você me empurrou E eu acabei caindo Ah, parkourzinho aqui Vem cá Não, não, não Qual a próxima missão? Deixa eu ver o baú Deixa eu botar no baú aí, querido Não, pera Qual que é a próxima missão, Vini? Vem aí Vini Você tirou o botão, Vini Vou pegar Ih, como que a gente vai faltar agora? Nossa, como que você não morreu? Não sei Agora você matou Tá, agora foi Beleza Acho que é porque você é fraca, entendeu? Meu soco mata com um só Mas você não Não, não Você matou eu com um só Porque você me derrubou Tá, aqui Tem um botão aqui E o botão tá falando pra colocar no gold block Só que tem um bloco de lápis lazuli aqui Que não foi colocado ainda Porém Temos que encontrar um bloco de lápis lazuli Antes disso Vamos dar uma procurada aqui, ó Vini Cadê você? Nossa, Vini Por que que você deu tempo em mim, Vini? Eu ia até você Mas agora vai ter que é tudo de novo agora, Vini Por culpa do Vini Não, a gente tava preso naquele parkour lá que a gente fez A gente tinha que se matar mesmo Que nada, Vini Lembra que tem um parkour ali do Da mesa de encantamento Tem que fazer aquilo Eu acho Ah, acho que tá bom Calma, qual que é a próxima missão? Leia pra nós aí, Vini, rapidinho Só pra gente ver A próxima missão é Estar num negócio de pedra Como assim, negócio de pedra? É alguma construção de negócio Que você vai ter que ficar em cima dela É, eu não sei Calma, manda pra mim Qual o nome? Qual o nome em inglês? Que eu sei Não, o negócio é tipo Falar É uma construção de pedra Num carrinho de cerveja Mas eu não entendi Carrinho de cerveja Não Eu entendi Acho que é carrinho de mineração Eu tô achando E o Vini tá Tá boa Não, eu não sei se é carrinho de mineração Vamos dar uma procurada por aqui Pra ver o que a gente encontra Eu acho que é de poção, Vini Carrinho de poção? Ah, peraí Eu acho que eu consegui fazer uma parada aqui Que acho que deu certo Peraí Dá TV em mim, Vini Eu acabei fazendo Eu morri Ah, beleza Não, beleza De boa, de boa Dá pra gente fazer esse parkour aqui fácil Eu acho que eu entendi Como é que faz Eu tô achando Eu tô achando que Que eu entendi Como faz Exatamente isso aqui Para fazer Esse tipo de parkourzinho aqui Eu acho que eu entendi Espera um pouco Deixa eu fazer primeiro, Vini Peraí Não dá tempo em mim, né O Vini Ah, mano Eu tô com a pena na mão aqui A gente tá na versão nova aqui O Vini fica do meu lado aí Achando que o quê Já basta um barrigudo Já fazendo as coisas Você quer outro? Apesar que o Vini é um palito, né De fósforo Vai de boa Ih, olha Falou o gordão aí Palito de fósforo É beleza Subi aqui, ó Vem cá, Vini Me segue aqui, ó Olha aqui Tem um lugarzinho que dá pra pular aqui, ó Certinho Que não leva dano Aqui, ó Não levei dano Ah, entendi Pronto Agora, lembrando, Vini Pra gente encontrar o bloco de ouro Entendeu? É uma das missões nossas aqui É em localizar este bloco de ouro Tá Agora É a gente encontrar aqui O parkour Eu acho que é aqui o parkour, né Ah, vai se ferrar, mano Na moral, eu tô com raiva de ar Mas você pulou Mas você pulou com tudo Você quer o quê também? Que o mapa, ele não Não é culpa do mapa É só a culpa que você pulou errado Não, esse mapa é horrível Eu não gostei Vou botar barrigudo Não, eu adorei Eu adorei esse mapa aqui Eu tô achando muito legal aqui Porque é tudo grande Aqui é uma experiência outra No momento Nova aqui É uma coisa da hora Tá, acho que é a escada mesmo, Vini Achei O quê? O bloco de ouro? Não, olha aqui O quê que é isso aqui, queridão? O quê? Vou quebrar, vou quebrar Mas eu sou besta Ô, Vini Você entra na frente, velho Eu nunca mais chamo o Vini aqui Oh, eu ganhei uma espada Eu quebrei aqui Eu ganhei uma espada O quê? Ah, eu entendi O quê que era matar a porção Acho que agora Acho que eu entendi Eu acho que foi Ah, é literalmente matar a porção Acho que eu entendi O quê que era matar a porção É A gente tava O quê que é isso? Matar a porção Matar a porção Eu achei que era tipo assim Ah, bebe um gole Só a porção Eu não achei que era isso Eu nunca mais chamo o cara Ele está na minha frente, velho Não, ele está na sua frente Eu não sei Peraí, agora é o pior Que eu não lembro agora Eu tenho Alzheimer Desculpa Tudo bem Vamos continuar Eu nem lembro o que eu tinha falado aqui Eu nem lembro o que eu tinha falado aqui Desculpa aí Vamos lá Vamos continuando aqui Deixa eu pegar aqui A minha pena Deixa eu ir pra cá Ai, meu Deus Tá, eu achei que eu ia levar dano aqui Vamos pra cá Pra cá Pra cá E ir pra cá Beleza, queridão Só vem pra cá agora Vamos pra cá Cara, esse mapa aqui é pra passar raiva, gente Tipo, você pensa Nossa Vai no mapa Nossa, vamos se divertir E tal Com o Vini é complicado também Você sai daqui por dentro de raiva Vem cá, vem cá, Vini Ó, tem que matar a porção Ó, que coisa Meu Deus Pronto Agora foi, vai Vamos lá Mata a porção aí Na literal mesmo Tá, Vini Vini, nossa Você é ruim, Vini Ah, não, velho O nitro matou Dá TP Dá TP Dá TP Rápido Rápido Eu tô aqui Dá TP Rápido Tô aqui, tô aqui Beleza, beleza Calma aí, calma aí Tô matando aqui Tô matando as porções Tô matando as porções aqui Pera aí Morri, morri, morri Fru Fru Nossa, mas essas porções aqui É muito difícil Toma Toma, toma, toma Toma Tô acabando com ela Tô acabando com ela, Vini Preocupa não, queridão Toma, toma Toma Meu Deus do céu Pronto, acabamos Tem mais, tem mais Ou será que tem que quebrar isso aqui Quer mais? Quer outra? Quer outra? Quer outra? Pode vir aqui, queridão Eu não sei Eu acho que às vezes Calma, qual que era a próxima missão, Vini? Dá uma olhada aí Porque a gente matou todas as porções Vamos ver A próxima missão é Não é Era só isso Mate todas as porções Na mesa de encantamento Ah Eu vi um bloco de diamante É verdade Manda pra mim esse bloco de diamante Deixa eu dar uma olhada nela Dá pra mim, dá pra mim Dá pra mim esse bloco de diamante aí? Dá pra mim Passa pra mim aí Calma Me empresta aí o livro Deixa eu ver aqui rapidinho Acho que a gente não fez uma missão, Vini Só pode, né? Não sei aqui, ó Be dream Be bring stand O que é isso? O que? Deixa eu ler Pera aí Aqui, ó O terceiro aí Porque essa daí a gente não fez ainda Que eu lembro Tá Eu não sei Às vezes O terceiro é a missão Vai pra trás aí É achar o carrinho Achar o carrinho Ah, peraí Deixa eu colocar esse bloco de diamante Lembra do carrinho de cerveja? Calma aí Deixa eu colocar o bloco de diamante aqui Pera um segundo Beleza aqui Ah Não, não achei que Eu achei que era isso Mas, nossa O que será que é pra eu fazer então? Peraí Será que a gente deixou a missão passar? Não, só pode Porque a gente não fez todas as missões Não, velho Já sei Me dá o bloco O que? Me dá o bloco Toma Se liga, se liga, se liga Eu acho que é isso Peraí O que? Vini Eu acho isso não É O Vini ferrou com o mapa todo aqui, gente Tá complicado aqui Vem Eu acho Eu tô começando a achar Que era pra gente pegar e colocar aqui, entendeu? Eu tava começando a achar Mas será que o nome do bloco Podia ser alguma coisa especial Que a gente não viu, Vini A gente acabou não percebendo esse detalhe aqui, entendeu? Eu só copiei ele Não era nada Não era bloco de diamante mesmo Tá Bem, eu não sei o que eu vou fazer aqui agora Não sei se a gente completou essa parte Coloca aqui pra gente passar Coloca aí, coloca aí Eu não sei o que que é Pelo menos Eu não entendi Pra que que é, entendeu? É, tinha um bloco de esmeralda que você ganhou um botão É, place interlapse block É lá no começo Vamos lá no começo, Vini Vamos lá no começo Ah, moleque Eu sou um gênio, tô falando a real, mano Não sei se o Vini é um gênio Ele é um cara burro É complicado Porque é tipo aqueles caras que é tipo gênio Porém ele é burro, entendeu? É complicado Tipo assim, ele é um burro Ele é um gênio de tudo diferente, entendeu? Agora eu tô no nível 3 aqui Esse aqui tá complicado Meu Deus do céu Peraí Ele tá no baú Colete seis elytras Shards and um nexus Ih, ferrou Shards é o que? É o nome de um Shards é É o nome de um cara? É o Minetra, mano Ah, tá Achei que é o nome de um cara Mas será que o jogo tá dando nome de um cara aqui? É o primo dele Colete o Shards Ah, mano Tem parkourzinho ruim aqui, hein? Esse parkourzinho ruim Ah, ah Parkourzinho ruim Ah, eu gostei Ah, achei Elytras Shards É esse treco aqui, ó Vini, olha aqui, ó Escolorante aqui, ó Ah, e tem até o craft dele aqui, ó Tá vendo? Pra fazer elytra é aquilo ali E pra isso a gente precisa de um nexus Que o nexus é aquele parado do meio Tá vendo? Ali, ó O do meio Ah, tô ali naquela bolinha ali? Sim, sim Precisa de seis daí pra fazer esse treco aí Ah, então é só pegar uma bolinha igual o Nitro Assim e colocar ali O que que você tá querendo fazer com isso? Tô brincando, tô brincando O que que você tá querendo? Tá, agora você veio aqui Ah, tá Achei que você tava aqui Nossa, eu morri pro fogo aqui Deixa eu dar o TP pra você, pera aí Achei um botão Vamos lá Ah Achei que você deu embora Ai Toma, toma, toma Eu não tô com muita sorte hoje não, gente Ué? Ah, um baú aqui Ah, é pra voltar esse daqui Achei um elytra Toma Elytra? Ah, elytra Shards, o bicho Tem que falar certo Meu Deus, eu já achei que você tinha achado elytra Como é que ele achou elytra? Ah É que é lá entre Shards Aqui você não leu tudo Tá, deixa eu... Ah, tá, entendi Entendi Ah, tá, beleza Pera um segundo A gente tem que descer pra baixo agora Vamos lá Vem cá Não, não, vamos descer pra cima Isso é chato, Vini Meu Deus do céu Descer pra baixo Ah, encontrei um Nexus aqui, ó Bola de fogo Aqui, ó Bola de... Bola de fogo Bola pequena Ali, errado Tá, vem cá Aqui, ó O Vini, ele fica descendo junto comigo Aí ele quer... Não quer que a gente caia depois Depois ele... Ai, caímos Sua culpa, Nitro Aí, ó, é minha culpa Aqui, ó Deixa eu pegar isso aqui, ó Deixa eu pegar, ó Vini Meu Deus Não, eu sou mais alto Sou mais alto Falta seis aqui Falta seis agora Beleza Tá, a gente tem que dar um jeito de subir aqui, ó Como é que você sobe aqui? Ah, eu vou te dar um tapinha e você sobe 3, 2, 1 Não, não, não faz Por que você quer subir? Você não tem nada aqui Go up Tá, isso aqui é pra subir Isso aqui não é importante Não, porque a gente tem que subir aí, né, besta? Só pode ser Porque tem um... Porque tem um parkour aí, entendeu? Essa aqui Não, acho que eu... É, morri por fogo Tá, o besta Cara, você pulou na churrasqueira Eles quer o quê também? Ou vai pegar fogo? Ah, eu queria virar churrasco Ah, dentro da churrasqueira Gênio Gênese Gênese, Vini Tá Falta só duas Falta duas aqui Tá, o problema agora É a gente tentar subir isso aqui, entendeu? Porque tem que ter um jeito de subir isso aqui Só que a gente não sabe Exatamente como sobe isso aqui De agora, pelo menos, né? Pelo menos eu não... E se a gente tivesse que usar aquele bloco de diamante Do último nível pra colocar aqui Não, não Eu acho que não é isso não Espero, pelo menos Se for, é a culpa do Vini Lembrando aqui Tá Aparentemente Aparentemente Eu acho que é pra gente ir pra baixo Tem um botão ali Do go up, entendeu? Dura que não tem como apertar aquele botão Pera aí Tem sim, tem sim Não, não Como que eu aperto esse botão? Pera aí Deixa eu ver se eu consigo apertar Caindo aqui Não deu Tá Eu vi que tem sido go up, né? É pra subir ele Então se pá... Será que quando a gente clica Ah, eu consegui um Eletrashires aqui, ó Consegui um aqui já Pera aí Tinha um na fornalha aqui Mas eu olhei esse fornalha Não tinha nada não Não, na primeira tinha aqui É, aqui do lobby Aqui tinha uma Tá, falta só mais uma então O que que você fez? Eu cliquei no botão Antes de morrer Ele vai voar? Nossa Sério? Sério, sério Eu tenho carinho mentiroso, queridão Nunca me Sei lá Tá Agora o jeito é de fazer o que, ô Vini? A gente tem que descer lá pra baixo de novo Você tem que fazer aquilo de novo, beleza? Você acha que eu sou o mestre de clicar no botão antes de morrer, véi? Eu fui informado nisso É, é óbvio É óbvio que sim Ah! Pera aí, pera um segundo Nossa Dá TP, dá TP Pera um segundo aqui, pronto Certo Se liga, se liga, se liga Vai lá, vai lá, vai lá, Vini Vai lá Apertei de novo Conseguiu mesmo, hein? Conseguiu Eita, nós Eu consegui Subi lá em cima Consegui, consegui Valeu, valeu, valeu Vai, ó Eu trabalhei em equipe, trabalhei em equipe É, queridão É, mas esse baú O problema é que esse baú não tem o que a gente queria Pera aí, a gente tem que descobrir agora Seguiu agora Calma aí Vai pro próximo Vai lá, vai lá, Vini Pra gente Vamos lá, vamos lá Diretão, diretão, diretão Aqui, ó, queridão Tá Eu passo direto Tu tá esperto, menino Dentro do parkour, queridão Tá, eu acho que se clicar naquele botão de ouro ali Vai ter o negócio, entendeu? Vai ter o Ah, não Apesar que ali é pra colocar com elighter Então a gente tem que encontrar, ó, Vini Um das elighter shards aqui Porque falta um ainda Falta uma, falta uma Falta apenas uma, Vini A gente tem cinco já Falta só uma só, queridão Tem que eu vou fazer aqui, então Pula Pula Pera aí Dá uns pulos aí Que não deu muito certo, pô, Vini Caso Vini Não deu muito certo não Acho que eu tô ficando ruim em parkour Mas o movimento fez com você, pelo menos Ah, não, não, não É óbvio, né Eu tô me arriscando mais aqui Você fica batendo em mim toda hora Riscando, eu que tô fazendo parkour Não importa Não importa Eu que tô me arriscando mais Tá Tá, falta Já tem botão não, né Vini, tem certeza que você não tem nenhuma aí com você, né E você não É Ah, não Você tem? Você tá zando? Nitro Ah Não, não Você tá zando Você tem mesmo? Eu apertei E Não, não, mas é porque eu apertei E Ah E tem um botão na minha cabeça Não, mas também tem É um X O que que tem? Ah, mano Eu achei que era um segredo que tipo tinha um botão Achei O que? Ele tá aí Você tá zando que ele tá aí Ele tava aqui Já pôs aqui Tava no baú, velho Você tá zando que eu me arrecadio Mano, como que a gente dobrou esse baú aqui? A gente é burro, Nitro É o primeiro a abrir A gente é o ser humano mais idiota do mundo O pau mais simples, o mais fácil A gente abriu todos os difíceis O mais na cara ali que eu pensei Não, ali não vai ter A gente não vai ter Não, desiste de viver, mano Desiste de viver Calma aí Olha Ué Não, eu acho que Pera aí Eu ia fazer aqui Só que eu não sei como é que faz exatamente agora Pra gente fazer realmente a Elytra, entendeu? Porque tá falando Ué, só vê a craft latinha lá Eu sei, mas só que o duro aqui Eu não sei se é na crafting table que faz Porque eu tentei colocar aqui na crafting table Você coloca três do lado esquerdo Três do lado direito E a bolinha pequena em cima Tô aqui, queridão Tá, eu acho que Será que é pra gente fazer isso na crafting table? Ou será que é tipo aqui, ó? Que às vezes é aqui também, ó Não Acho que não, né? Tô com essa ideia do cara, mano Deixa eu louco É que na crafting table Como é que vai ser na crafting table? É isso que é a questão Me dá aí, me dá aí, me dá aí Deixa eu arrumar Toma Como que você vai fazer? Você vai ver, você vai ver a técnica Beleza Vamos lá, deixa eu voltar lá pra crafting table Toma cuidado, Vini Ô, Vini, a gente só tem isso daí Lembrando Relaxa Relaxa, tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo Ô, Vini, volta aqui, volta aqui Será que não é pra colocar a gente aqui Tipo, aqui em cima da crafting table de verdade? Aqui, a grandona? Fiz Vini O que que você fez, Vini? Eu fiz o Elytra Nexus Vini Dá pra mim essa Era fazer o Elytra Nexus, não era? Não, Vini Era fazer uma Uma Elytra, Vini Da TP Não era o Elytra Nexus? Vem pra cá, Vini Não, ô, Lindo Você tá de sacanagem, mano? Sacanagem o que, louco? Vem cá Eu construí isso aqui, ó Eu sabia que o Vini ia fazer isso Não, eu não sei se você vai fazer isso, não, Vini Eu imagino que não É assim, velho Agora põe aí no baú ali, ó O Vini ferrou com tudo, mano O Vini acabou de ferrar com o mapa todo, queridão Calma, não ferrei não Calma que eu vou pegar as coisas aqui em quente Eu vou pegar de novo aqui, ó Tá, pega as coisas de volta aí, ó, Vini Eu sabia, porque tava errado ali Eu vi que não tinha dado certo Qualquer nome dessas coisas mesmo? Faz o seguinte, ó Já que a gente tá aqui já E o Vini ferrou com tudo mesmo Pega uma Elytra aí, Vini Pra nós, hein Pega uma Elytra aí Pra gente subir Só ali em cima Pega uma Elytra aqui Pra gente subir lá em cima E aí eu vou terminar esse negócio aqui Vem cá, dá aqui pra mim Dá pra mim Dá uma Elytra aqui Dá pra mim, ó, besta Tchau O cara morrer Cara, nem com a Elytra Dá a Elytra aqui Dá a Elytra pra mim aqui Rapidinho E aí você faz o que, Vini? Você pega ali e clica naquele botão, beleza? Vai lá, vai lá, queridão Vai lá Vai lá, vai lá A gente vai aqui, ó Vamos ver se daqui é o último em Romete Ou tem mais Vamos lá Nossa, Vini Clica no botão, Vini Uéi Você clicou o botão e não funcionou? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ó, Vini Ó, Vini, tá de game mode Olha aqui, olha aqui Olha aqui Que louco Eu não falo nada O Vini é muito cara de pau, velho O Vini é muito cara de pau e trapaceiro Vai lá, Vini Vai, entra Foi, 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 foi Beleza, tô indo aqui, Vini Tô indo ao infinito e além Tô aqui já, Vini Agora, Vini Tá na hora de eu terminar o mapa aqui Pera um segundo Eu espero que esteja o final Para, Vini Sai daqui Vini Vai, sai daqui Passei Meu Deus do céu O Vini, ele faz cada coisa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos ver, vamos ver Qual que é a próxima missão Depois de construir isso? Pé no segundo E Spider Acho que vai matar a aranha agora É agora Acho que a última missão é Matar a aranha Impossível Aranha Tome Matamos a aranha Beleza, conseguimos Você conseguiu algum botão aí, ó, Vini? Consegui o botão da minha cabeça Pera aí, pera aí Aqui, ó Que o aranha E... Lápis azul Dior Aqui, ó Matar O cara mistura português Vê um livro aqui O que é que é isso ali? Manda aí, manda aí Ali, ó, B Você tá aqui, ó, no chão Cadê? Tá invisível pra mim Ai, meu Deus do céu Que que eu não sei É que tem que ter um negócio aqui, ó Olha aqui, olha aqui Ah, eu tô passando, ó Constru... Ó, qual é que vocês... Ah... Construiu um Eltra E depois que o... Que o Aldo Sparrow E o Lapsa Zulioni É mais de uma? Não, é porque tem mais de uma aqui, ó, Vini Tem aqui, ó, olha aqui Ah, entendi Tem que matar todos os Homem-Aranha Vou virar e fazer eles virar pó agora É Muito certo Calma, não vem pra cá, Vini Não vem pra cá Que eu sou o mestre do... Do Aranha aqui Pum! Eu tô acabando com todas Não se preocupe não, não se preocupe não Não, não, eu quero ajudar, eu quero ajudar Tome, tome, tome Tome É... É o Vini, o Vini Já que o Vini insiste tanto em ajudar Vini, lembra que se você morrer Não... É, não renasce, beleza? A não ser que eu... Tipo, se eu estiver vivo já Pum! Beleza Beleza, aqui, ó E... Acabei com todas Eu acabei com todas Eu não sei Aparentemente eu acabei com todas aqui Eu não tô vendo mais nenhuma aqui, pelo visto Agora o botão A gente tem que botar lá naquele botão de ouro E colocar o botão de novo Porque sumiu É, mas a gente não tem botão nenhum Como é que vai colocar o botão de ouro Se não tem botão de ouro? Ih, ferrou Não, não Era o botão de lápis azul, Lio Bista Não era o botão de ouro Ah, tá, era só pra colocar a Spider, né? Era, só pra... Acabem, vamos flutuar de novo aqui? Rapidinho aqui, ó Pera aí Clica o botão aqui de flutuar Só pra gente ir até ela ali em cima E... É, aparentemente Era pra gente ganhar alguma coisa Pra gente ter um botão aqui Só que eu não ganho um botão Meu Deus do céu A gente não ganha as coisas, certo? Tá Seguinte, querida Ah, o quê? Deu pra pegar o botão na minha cabeça agora Deu mesmo? Aham Eu não consigo Mas... Mas beleza Ah, não Era porque eu tava no Game Mode Nossa, Bista Tá, gente Olha só Não conseguimos aqui completar o mapa aqui Tipo, true da true mesmo De verdade Tipo, verdade do mesmo Porém Olha só Porque o mapa tem alguns bugs Eu acho que de multiplayer Se eu não me engano Não sei se pode realmente Jogar aqui de multiplayer De duas pessoas Porém É limite de beleza Eu atingi todas Ah, não, não, não É que o Vini Ele passou tipo Do escalão de feiura Do mapa aqui Aí é complicado, né, gente? Mas, pessoal Olha só Se você gostou desse mapa aqui Que eu trago mais mapa Desse tipo aqui Grande pra caramba Aqui Ficou muito tempo Aqui jogando esse negócio aqui Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha pros seus amigos Um grande abraço Valeu Falou, gente E tchau Fui 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 Tchau, tchau.